Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fabiana, falo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou fazendo uma manutenção, sempre que eu tenho tempo eu estou mexendo nas minhas lindinhas, né? Fazendo uma manutenção com uma época de muita chuva, hoje está um sol muito bonito, mas tem previsão de mais chuvas, longo período de chuva. Essa minha Morning Light, ela tem uma facilidade de dar fungo nas folhas, assim ó, começa a fungar as folhas em volta, e daí o que eu faço? Eu vou tirando essas folhas, não desplanto ela do vaso e vou tirando essas folhas. Essa planta foi comprada num local bem reconhecido, num cultivador bem reconhecido, tem muita variedade, muita planta, e está plantada num vaso desde fevereiro de 2020. Nós estamos em junho de 2021. Eu só ia tirando essas folhas em volta, né? Eu sempre identifico as minhas plantas, de onde eu compro e o dia que eu planto. No dia que eu plantei, fiz o replante, não notei nada, talvez eu não observasse tanto assim as raízes. Eu vou chegar lá no ponto que eu quero mostrar pra vocês, por isso que eu já botei um plástico preto aqui embaixo, pra ver se vocês conseguem enxergar bem, porque eu fiquei super impressionada, e resolvi mostrar pra vocês um caso muito clássico, muito clássico de nematódeos em raiz. Essa planta estava assim, cheia de bebês. Cheia de bebês em torno do caule, Morning Light. Cheinha de bebês, olha como estão bonitinhos os bebês. Ela até estava relativamente, olha, o caule bem grosso, né? Ela até que está bonita pra essa função de fungo. Uma planta que está, tu olha assim, né? Uma planta que está muito sadia. Daí o que eu fiz? O vaso em volta dela, eu já tinha tirado as pedrinhas pra ela drenar mais rápido, né? Pra o substrato secar mais rápido, pegando o sol secar. E eu fui tirando aquelas plantinhas invasoras, inso, como a gente chama por aqui. E eu tirando com uma pinça, né? Tirando pra conseguir tirar com a raiz. Daí eu tirei, assim, uma raiz veio uma bolinha. Na real, eu já tinha tirado os insos, veio uma bolinha, assim, ah, é a bolinha do inso que vão conseguir tirar aquela batatinha. Quando eu olho, assim, não, essa batatinha está meio branca. E daí o que eu fiz? Eu, assim, ah, deixa eu cutucar. Dei uma cavocada em volta da raiz, né? Bem pertinho do caulezinho. E vi uma bolota. Ah, não. Daí o que eu fiz? Tirei toda a planta do vaso, desenvazei, né? Tirei a moça do vaso. Eu vou postar uma foto agora aí pra vocês. Que foi quando, logo que eu desenvazei, tirei foto dela com terra. E aí eu desenvazei e botei o substrato num lugar específico, né? Porque esse substrato, se for reutilizar, eu tenho que torrar ele muito bem torrado, mas eu acho que nesse caso eu não vou reutilizar. Pra onde ele vai? Ele vai pro lixo, tá? Gente, não adianta colocar ele no teu pátio, na composteira, porque o anematóide vai ficar ali, não vai contaminar tudo. Então ele vai pro lixo, lixo, mas antes eu vou botar ele num... Nesse mesmo saco preto que tá aí embaixo e deixar ele no sol torrando pra ver se pelo menos eu consigo matar, né? Dizem que o sol, o calor mata. Vamos ver se o sol dá uma destruída nele antes de jogar fora. Daí agora eu vou mostrar pra vocês aqui como estão as raízes lavadas. Chega a ser bonito se não fosse trágico. Olha só pra isso. Olha o jeito que tá, que são essas raízes. Vou dar uma giradinha aqui. Esse lado aqui tá mais bonito se não fosse trágico. Olhem como estão essas raízes. Desde a ponta dela vai, sobe, são cachos. Cachos. Conseguem perceber? Olha só. Esse é um caso muito clássico. E daí quando eu desplantei, logo aqui assim eu consegui ver, ó. Essa parte que tava enterrada. Aqui, ó. A parte que ainda tava enterrada. Aqui que eu futriquei e já dava pra ver anematóides aqui. Esse caldo tá, chega a estar fofo de tanto bebê, olha. Vou decaptar. O mais alto possível. Ver se eu consigo salvar algum bebê. Ver se essa coroazinha aí vai enraizar ou não. A gente já tá em época meio ruim pra fazer decapitação. Porque aqui tá muito frio e muito úmido, né? O fungo vem que vem. Com muita umidade, apesar do frio, né? Eu não gosto de calor e umidade, mas... Olha isso, gente. Eu fico impressionada com isso. É um caso muito, muito clássico de anematóides. Nunca tinha visto isso. E daí... Tem gente que acha que é... Nitrogênio? Como é que eles... Como é que... Peraí que eu vou procurar aqui e me lembrar e já falo pra vocês. Exato, confirmei, tá? Seriam acúmulos de nitrogênio. Só que a planta que faz isso são as leguminosas. As suculentas não acumulam nitrogênio na raiz. Não acumulam. E dizem que cortando esse tumorzinho do nematóide ou do... Seja que for do nitrogênio... Desculpa. Dizem que o nitrogênio é rosa. Rosinha por dentro. E o nematóide é branco. Eu vou tentar cortar uma bolinha aqui pra ver. Fiz o corte em uma das bolinhas. E realmente ele é branquinho por dentro. Dizem que aquela bolinha do acúmulo de nitrogênio é rosa, né? Aqui vem com provadinho que é... Branco. Bem branquinho por dentro. Que fecha bem com nematóide. Eu sigo impressionada com a quantidade. Eu nunca tinha visto tanto, gente do céu. Eu vou detectar aqui e ver o que ele dá pra salvar. Vou mostrar pra vocês o que deu pra salvar. Então, gente, ficou assim. Um dos bebês, aquele que era o bebê maior. Tava mais longe das raízes. Esses que estão junto com as raízes aqui, ó. Eu nem vou tentar, porque pode já estar contaminado, né? Esse daqui tava mais perto da mãe, mãe, mãe. Da mamãe. Eu digo da... Tava mais perto do ápice da planta. Mais perto da planta da cabeça, né? E olha só. Deixei só esse pedacinho aqui de caulite. Tirei algumas folhas. Ali, ó. Tirei algumas folhas. E vou deixar enraizar sem colocar no substrato. E ver se o bebezinho enraiza ou não. Isso aqui tudo vai pro lixo. O instrumental que eu usei aqui, eu vou esterilizar. Vou passar álcool isopropílico e vou deixar no sol pra ajudar a exterminar essa praga. Mais uma praga que incomoda muito os cultivadores. Eu nunca usei o tal do nematicida de aves e bovinos. Que é o... Poxa, esqueci o nome dele agora. Mas um monte de gente usa um pozinho, aquele pau branco e mistura no substrato. Dilui na água e faz rega. Eu aqui num lugar que eu procurei e não achei. Depois eu não procurei mais. É o proverme. Eu não procurei mais o proverme. Até porque eu não tenho grande incidência de nematódeos. Não uso areia no substrato. Essa é uma planta que já veio contaminada e eu plantei sem perceber. Por isso que é importante a gente cuidar bem. Revisar as raízes antes de fazer o replante. Antes de fazer a mudança de vaso. Pra ver se sua planta não tá contaminada. Evita de contaminar as outras também. E evita que tua planta se debilite. Tá, gente? É isso que eu tenho pra hoje. Mostrar esse cacho de nematódeos. E vamos lá, né? Não dá pra desanimar. Bora lá tentar enraizar. E quem quer acompanhar nos futuros vídeos. Eu vou mostrar se ela enraizou ou não. Eu vou anotar ali o dia que eu fiz a decapitação. E vamos observar se ela enraizou ou não. Deixa o like aí no meu vídeo. Me ajudem aí fazendo um comentário. É muito importante o comentário. Pra saber que você esteve aqui. E pro YouTube indicar meus vídeos. Tá bom, gente? Se tiverem qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.